Um clube que cresceu com o Ronaldinho Gaúcho, que encantou o mundo com o tic-tac do Pepe Guardiola, Xavi, Iniesta e Messi. Um clube do trio MSN, que virou muito popular e parecia destinado a grandes coisas. Mas que em 2021 perdeu um dos melhores jogadores da história, de graça, sofreu consecutivas humilhações na UEFA Champions League e parece totalmente sem rumo. No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma linha do tempo para tentar analisar como o Barcelona saiu de ser um dos clubes com o maior potencial do planeta para virar um negócio sem rumo e sem direção. É uma trama macabra envolvendo contratações horrorosas, um precipício financeiro, uma gestão tenebrosa do Bartomeu, ex-presidente do Barcelona e ainda impactos muito pesados da pandemia do coronavírus. Bartomeu tinha sido conselheiro do Barcelona por alguns anos e em 2010 ele entrou como vice-presidente do clube aí junto com seu amigo, seu colega, seu companheiro Rossell, que então viria a ser presidente. Só que o Rossell teve toda uma treta que ele acabou saindo em 2014 e de 2014 a 2020 o Bartomeu virou o presidente do FC Barcelona e foi um dos principais responsáveis, se não o maior responsável, pela derrocada do Barça nesses últimos anos. E por incrível que pareça, tudo começa a desandar em 2013 com a contratação do Neymar. Mas não é nada a ver dentro de campo, né? Obviamente o retorno técnico que o Neymar trouxe para o Barcelona foi uma coisa impressionante. Um grandioso jogador, ganhou Champions League no Barça e tudo. A questão do Neymar foi o pagamento, as transações, que se a gente fosse falar aqui tudo em detalhes, demorava o vídeo inteiro, então vou tentar resumir, mas basicamente é uma treta envolvendo um grupo de investidores que se sentiu trapaceado pelo Santos, o Santos que se sentiu trapaceado pelo Barcelona e principalmente o destino do dinheiro pago pelo Barcelona para o Santos. Começa no valor da transferência. O Barcelona afirma que o Neymar foi contratado por 57,1 milhões de euros, porém o Santos disse que só recebeu 17,1 milhões de euros pela transferência e o restante teria sido feito em pagamento por uma empresa do pai do Neymar. Só que além disso, também houve uma denúncia de que o valor da transferência real teria sido cerca de 95 milhões de euros e que o presidente do Barcelona na época, o Sandro Rossell, não teria declarado essa transação para poder evitar impostos e tal. Quem tem que decidir se realmente isso aconteceu ou não é o judiciário espanhol. O judiciário espanhol acabou investigando e inocentando o Sandro Rossell, mas na época dessa treta toda, ele teve uma pressão muito forte por causa das investigações e teve que renunciar ao seu cargo. E o vice-presidente era o Bartomeu, que então assumiu de forma interina a presidência do Barcelona. E a partir daí, a treta começa a ficar cada vez mais uma bola de neve. Acompanha comigo que você vai entender todos os detalhes. O Bartomeu não era nenhum coitadinho, ele estava envolvido na diretoria do Barcelona, ele era vice-presidente, afinal, então toda essa questão do Neymar provavelmente deve ter tido também algum grau de influência ali do próprio Bartomeu. E em 2014, veio o primeiro grande desafio da gestão dele, certo? De 2009 a 2013, o Barcelona fez uma série de contratações de menores de idade de outros países. E não que isso seja ilegal, mas o Barcelona fez de uma forma que infringiu algumas regras da UEFA. E por isso, depois de uma investigação da UEFA, eles foram punidos aí para não poder contratar jogadores durante duas janelas de transferências. Essa punição era para ser já ativa em 2014, mas eles conseguiram postergar para o ano de 2015. Com isso, o Barcelona ganhou tempo para se programar e fazer contratações antes desse banimento de transferências. E conseguiu fazer excelentes contratações, trouxe para o time aí dois goleiros, que foram o Claudio Bravo e o Ter Stegen. Trouxe o Luizito Soares, que dispensa comentários, virou um dos maiores atacantes da história do Barça. E o Rakitic, que por uma época jogou bastante bem também. Além do Luiz Henrique para ser técnico, que ele tinha jogado no Barcelona, ex-jogador do clube, ídolo da torcida, o que agradou bastante os fãs do Barça. A contratação do Soares, na época, foi polêmica, porque em 2014, na Copa do Mundo, ele tinha mordido o Chiellini e, por isso, recebido um banimento de quatro meses fora do futebol. Então, ele chegou no Barcelona e não pôde jogar imediatamente. Aliás, ele não podia nem treinar. Então, foi muito questionada a contratação do Luiz Soares. Depois, a gente viu que deu muito certo, né? Esses quatro meses aí de fora não impactaram muito na carreira dele no Barça. Só que, além dessas contratações que deram certo, o Barcelona começou a fazer algumas contratações aí, no mínimo, questionáveis, que começavam a dar um gostinho do que seria a gestão do clube nos próximos anos. Naquela janela de transferências, chegaram o Vermalen, zagueirão de 28 anos, que tinha sofrido com lesões a carreira inteira, e também o Mathieu, um zagueiro que já estava com 30 anos e ambos custaram ali cerca de 20 milhões, ou quase 20 milhões cada um. A decisão de trazer esses jogadores mais velhos não foi bem vista por muitos aí dentro do clube. E também o Barcelona trouxe, naquela época, uma das contratações que até hoje ninguém conseguiu entender que foi o Douglas vindo do São Paulo. Um cara que, durante a sua passagem pelo Barça, praticamente não acrescentou em nada. E ainda ficou aquela questionamento, né? Pô, se é pra contratar um cara, assim, de nível, no mínimo, questionável pro Barça, por que não subir um jovem da base? Um lateral direito da base que tenha potencial que possa ser desenvolvido por ali. Essa, inclusive, passou a ser uma das maiores reclamações da torcida do Barcelona durante a gestão Bartomeu. Contratar jogadores aí medíocres, ou pelo menos medianos, pras posições de reserva, gastando muito dinheiro com esses caras, sem dar total aí valor e confiança pra jogadores que poderiam estar subindo da base. E o clima interno no Barcelona tava em ebulição. Por causa desse banimento de contratações aí, o Zubizarreta, ex-jogador do clube e que, naquela época, era o diretor de futebol, acabou sendo demitido. E, em solidariedade a ele, o Puyol, uma das maiores lendas da história do Barça, que trabalhava junto com o Zubizarreta ali na diretoria de futebol, acabou também saindo do seu cargo por conta própria. Esses caras, principalmente o Puyol, eram vistos com muito carinho pelos jogadores do Barcelona. Muitos deles tinham jogado com o Puyol, e o Puyol sempre foi amado pela torcida inteira, um cara altamente respeitado dentro do clube. Isso deixou alguns jogadores insatisfeitos, inclusive o Messi na época. Só que a pressão dos bastidores não afetou dentro de campo. Com as contratações aí, a chegada do Neymar, se formou o trio MSN, e na temporada 2014-2015, esse trio conseguiu simplesmente ganhar a tríplice-coroa, mesmo com toda a ebulição ali nos bastidores do Barça. Aquela que seria, então, a última temporada realmente grandiosa desde daquela época. Com o clamor dessas três conquistas aí do Barcelona, o Bartomeu, que tava como presidente interino, acabou ganhando com uma grande margem a eleição pra presidente do Barcelona, assumindo um mandato de seis anos. E nesse vídeo, eu tô tentando explicar tudo com bastante detalhes, deu uma trabalheira desgraçada pra fazer, então se você puder deixar o seu like no vídeo pra contribuir e ajudar com que o vídeo e o canal sejam divulgados pra mais pessoas, eu agradeço demais, valeu pela força aí. E aí veio a nova temporada e mesmo sem o Barcelona poder inscrever novos jogadores no plantel, eles resolveram fazer contratações mesmo assim. E trouxeram, então, o Aleix Vidal, um lateral direito, ala pela direita, por cerca de 15 milhões de euros, e também o Arda Turan, um meia-turco vindo do Atlético de Madrid, por cerca de 41 milhões de euros. Na época, apareciam contratações interessantes, principalmente o Turan, que vinha fazendo aí grandes temporadas pelo Atlético de Madrid. Acontece que eles chegaram no Barcelona e tiveram que ficar apenas treinando durante seis meses. E eu não sei se foram esses seis meses ou não, mas o fato é que eles nunca voltaram a ser os jogadores que eles eram antes do Barça no Barcelona. Eles começaram a jogar, então, quando a temporada já tava na metade, não conseguiram se encaixar de nenhuma maneira, e principalmente o Arda Turan foi numa decepção completa ali, não conseguiu jogar nada perto do que os torcedores do Barcelona esperavam. Viraram dois esquentadores de banco, né? E aí vem a temporada seguinte, 2016, 2017, e o Daniel Alves, uma lenda do clube, adorado por jogadores lá dentro do Barça, um dos caras mais vitoriosos da história, né? Do clube. Acabou não conseguindo chegar a um acordo pra renovar o seu contrato e saiu de graça pra Juventus. Ele era um dos remanescentes daquele time do tic-tac do Pepe Guardiola, beleza? E além disso, ele também fez parte da Tríplice Coroa lá em 2015. É verdade que ele tinha 33 anos, mas era uma peça essencial do clube, um ídolo do clube, e aquela saída dele na lateral direita gerou um espaço ali que até hoje o Barcelona não conseguiu encontrar alguém pra posição. E a situação ficou pior com essa saída do Daniel Alves, porque o Bar tomeu no futuro, né? Chegou a declarar que o Daniel Alves tinha saído por motivos pessoais, era uma questão dele e tal. E o Daniel, que era muito amigo, na verdade até hoje, né? Amigo do Messi e do Neymar, mas era muito próximo deles na época do Barcelona, foi no Twitter e disse, mentira. Então o cara foi no Twitter e desmentiu o presidente do Barcelona publicamente pro mundo todo, dando a entender que já tinham problemas ali no vestiário entre jogadores e parte da diretoria do Barça. Mais recentemente, o Daniel Alves disse que saiu porque não acreditava no planejamento, na diretoria, nos conselheiros do Barcelona. Ele não acreditava na liderança do Barça. Aí já dá pra ver que tá rolando um climão entre os jogadores e a diretoria muito antes dos desastres que viriam nas próximas temporadas. E a temporada 2016-17 começa com mais contratações questionáveis. O Barcelona vai atrás de um camarada jovem na época chamado André Gomes, numa transferência com valores que podiam chegar até 55 milhões de euros. E o André Gomes se mostrou depois um jogador bastante mediano. O Barcelona também vai atrás do Paco Alcácer e paga 30 milhões num atacante que vinha pra ser reserva absoluta. Eles pagaram 13 milhões do goleiro reserva Silasen e depois 16 milhões do lateral esquerdo Dinhe. É muita grana pra nenhum desses reforços ter conseguido vingar no Barcelona. O André Gomes, especialmente, acabou fazendo jogos muito ruins ali e virou meio que um motivo de piada nas redes sociais. A torcida começou a realmente não gostar nada dele. O Paco Alcácer também não pôde jogar muito, era a reserva do Soares, muito menos o Silasen, que era a reserva do Ter Stegen. E com a saída do Daniel Alves, todo mundo esperava que o Barcelona pudesse fazer uma grande contratação pra aquele espaço no lateral direita. Aí o time vai e contrata um lateral esquerdo, o Dinhe, que veio pra ser reserva do Jordi Alba. E aí já ia dando mostras de como o planejamento no Barcelona, sob o comando do Bartomeu, era muito fraco. Mesmo com as más contratações e a bagunça interna do clube. Não dá pra dizer que a temporada foi horrorosa, né? O Barcelona acabou ganhando uma Copa do Rei, uma Supercopa. E foi também o ano daquela histórica, magnífica, remontada pra cima do PSG. Aquele 6x1 histórico lá dentro do Camp Nou. Só que nas quartas de final da Champions, eliminar o PSG daquela maneira não adiantou em nada, porque eles caíram pra Juventus. E também terminaram o Campeonato Espanhol em segundo lugar. Muito pouco pra um time que tinha ali o trio MSN. E acabando a temporada, o Luiz Henrique, técnico do Barcelona, que tinha liderado eles por uma triplice coroa e que parece que era muito querido dentro do vestiário do Barcelona, acabou anunciando sua saída e os jogadores ficaram chocados. Realmente ficaram em choque, não acreditaram que o cara tava indo embora. Eles gostavam muito do Luiz Henrique, um cara que era ex-Barça, um cara que tinha ali o espírito do Barcelona dentro de si, fazia o time jogar bonito, o que contrastou muito com a próxima escolha de técnico. No começo da temporada de 2017 e 2018, o Barcelona vai atrás então do Ernesto Valverde, que na época não parecia uma contratação ruim. Ele vinha aí de quatro temporadas boas no Atlético de Bilbao, mas no Barça, apesar de ter começado bem, principalmente fazendo um sistema defensivo bastante sólido, ele começou a gerar insatisfação na torcida porque o Barcelona era um time que jogava bonito, que jogava pra frente, que controlava as partidas e com o Ernesto Valverde eles começaram a ser um time um pouco mais pragmático, um pouco chato de assistir. E também com o Valverde começou a se criar a Messi dependência, né? Então basicamente toda jogada tinha que passar pelo Messi, caso contrário, nada acredita. E isso, muito disso, né? Porque naquela janela de transferências, em 2017 também, foi quando o PSG pagou a multa de 222 milhões do Neymar e levou o Ney pra Paris. Mais um ponto que deixou os jogadores ali chocados, né? Ficaram putos da vida. O Messi e o Suárez, além de se darem muito bem com o Neymar dentro de campo, eram amigos fora de campo. E o Neymar, que era visto como um futuro herdeiro do Messi, né? Quando o Messi se aposentasse, o Neymar seria o grande cara do Barcelona, o grande craque, acabou indo embora. Então com toda essa história até aqui, vocês podem perceber que não é uma coisa assim pontual, uma grande merda que foi feita, não. É vários probleminhas, várias coisinhas que vão acontecendo e vão se somando pra gerar a catástrofe no final. A saída do Neymar é mais um ponto ali de virada na história do Barcelona. Porque depois de fazer a maior venda da história do futebol mundial, o Barcelona pegou aquela grana toda e fez o quê? Se desesperou, se desesperou e foi tentar buscar um substituto pro Neymar. E por isso eles olharam pro jovem que vinha se destacando muito no Borussia Dortmund, um jovem talentoso, mas que tinha pouco tempo de profissional, que era o Ousmane Dembélé. E resolveram pagar por ele valores que poderiam subir com bônus, bonificações ali e tal, até 147 milhões de euros. Mais da metade daquela grana absurda que eles tinham acabado de receber pela venda do Neymar. O Dembélé a gente sabe que até hoje não conseguiu chegar nem perto dos pés do Neymar, né? E teve aí muitas temporadas convivendo com lesões, nunca chegou a atingir o seu potencial ou jogar aquela bola que ele jogou no Borussia Dortmund. E além disso, outras contratações começaram a chegar no Barcelona, como o Nelson Semedo por uns 30 milhões de euros em mais uma tentativa do Barcelona de conseguir achar alguém pra posição do Daniel Alves. Não deu certo, a gente sabe, inclusive o Semedo já saiu pro Overhampton e o Barcelona também foi atrás de uma contratação no mínimo questionável, que era o Deulofeu. O Deulofeu era um cara da base do Barcelona, que o Barça não aproveitou, ele saiu do clube, se destacou em outro lugar e aí o Barça falou, pô, vou comprar o cara de volta. Comprou o cara de volta e adivinha? Ele mal foi utilizado e acabou saindo de novo. É uma sequência de contratações que deram errado, mas sem chegar na cereja do bolo ainda, que foi a contratação do Felipe Coutinho, uma das transferências mais caras da história do futebol mundial, num negócio de 130 milhões de euros, que com bonificações poderia chegar até 163 milhões. Ou seja, soma o Coutinho com o Dembélé, dá mais do que o Neymar. A tentativa do Barcelona era de trazer alguém que pudesse dividir o protagonismo com o Messi. E deu certo? O Dembélé e o Coutinho no Barcelona? Não. E ainda vinha por aí uma das contratações mais bizarras do Barcelona, que foi a vinda do meio campista brasileiro Paulinho, do Guangzhou Evergrande da China, por 40 milhões de euros. Um cara que todo mundo identificava que não tinha o estilo de jogo do Barcelona, certo? Foi muito questionado pela torcida e o Paulinho acabou indo bem, cara. Nas vezes que ele jogou, ele meteu o gol pra caramba, né? Com ele em campo naquela temporada, o Barcelona perdeu apenas uma partida, então não dá pra dizer que o Paulinho foi mal. Mas foi mais uma coisa que acrescentou pra torcida não gostar do rumo que o Barcelona tava tomando. E o Paulinho ficou apenas uma temporada no Barça e depois voltou, vendido pro mesmo Guangzhou Evergrande, por cerca de 42 milhões de euros. Ou seja, o Barcelona ainda conseguiu fazer lucro com o Paulinho. Uma transação aí muito suspeita, pra dizer o mínimo. Esquisitíssima! E essa temporada, na verdade, foi um fracasso completo, porque foi o ano em que se inaugurou a época de humilhações públicas do Barcelona no cenário europeu. O Barcelona jogava mata-mata de UEFA Champions League contra a Roma e venceu o primeiro jogo em casa por 4x1. A Roma, considerada uma adversária mais fraca, parecia que o Barcelona ia passar tranquilamente. E aí o Barcelona vai visitar a Roma no segundo jogo e toma de 3x0 e é eliminado de forma patética. Considerado um vexame aí o que o Barça fez naquela temporada. Os jogadores e a torcida não confiavam mais no trabalho do Valverde, que tinha sofrido aquele vexame pra Roma. E mesmo assim, não houve mudança no Barça. O Valverde foi mantido no cargo pra mais uma temporada. Só que ele não tinha mais confiança de ninguém. O clima tava tóxico já no clube. A torcida já não queria mais saber nem do cheiro do Valverde por perto. Mas o contrário aconteceu. Não só o Valverde ficou, como ele renovou o seu contrato. E aí na janela de transferências, programando pra próxima temporada, o Barcelona fez umas contratações, que dá pra dizer que foi um misto de azar com um planejamento péssimo, né? Eles compraram o Malcom do Bordeaux por 41 milhões de euros depois de uma boa temporada na França, mas no Barcelona ele não conseguiu render. E logo depois foi vendido novamente. Trouxeram o Leng Lê por 35,9 milhões de euros, que na época parecia um zagueiro promissor. Mas que depois de alguns anos no Barcelona, hoje a torcida simplesmente não suporta e considera ele um dos piores zagueiros do elenco. Um cara que falha muito e faz gol contra ainda. Tipo, um cara que a galera não confia mesmo. O Vidal chegou do Bayern de Munique por 18 milhões de euros. Nunca conseguiu se encaixar plenamente na equipe e acabou saindo de graça do clube. O Arthur veio do Grêmio por 31 milhões de euros. E a torcida ficou empolgada porque era um cara que parecia que ia resgatar um pouco daquele espírito do Barcelona. Ele tinha o DNA do Barça, né? Um cara que sabia armar jogo, tocar bola, manter a posse. Só que ele não rendeu o que era esperado e acabou saindo pra Juventus. Depois de um negócio muito complicado que eu já vou dar mais detalhes sobre. E ainda naquela temporada, o Barcelona precisava, né? Por algum motivo ali, de um substituto imediato, assim, de urgência pro Suárez no ataque. E acabou trazendo o Kevin Prince Boateng. Que mal jogou. No fim das contas, nenhum desses caras deu certo no Barcelona. Não dá pra dizer. Mas mesmo assim, o Barcelona ganhou aquela temporada à La Liga. Muito por causa de um camarada chamado Lionel Messi, que meteu 36 gols e 14 assistências no Campeonato Espanhol. Ele foi líder, tanto na artilharia quanto de passos pra gol. Mas a liderança dele em solo espanhol não foi suficiente na Europa. Foi naquele ano que o Barcelona vai disputar mata-mata contra o Liverpool na Champions League. E no jogo de ida, mete 3 a 0. Uma atuação ali elogiável. Só que no jogo de volta, volta a dar um vexame. Dessa vez, pior ainda que aquele da Roma. Porque toma 4 a 0 do Liverpool no Anfield. Com direito a um time totalmente desconcentrado. Um time fazendo coisa assim, de paspalhagem mesmo, ali na zaga. Com direito àquele gol de escanteio curto cobrado pelo Alexander-Arnold. Era mais uma temporada de vexame, a nível europeu, e de contratações que simplesmente não faziam sentido. E chega na temporada 2019-2020 então, e no começo acontece algo, que era mais um indício de que as coisas estavam indo pro buraco no Barcelona. O Valencia e o Barcelona fazem praticamente uma troca entre os goleiros Silensen, que era reserva no Barça, e o goleiro Neto, que era titular no Valencia. Mas na prática, não foi uma troca, beleza? O Valencia precisou vender o Neto antes do fim do ano fiscal na Espanha, pra que pudesse equilibrar as suas contas, né? Então ele precisava sair antes do dia 30 de junho daquele ano. E o Silensen foi comprado pelo Barcelona apenas alguns dias depois, já no mês de julho, quando tinha trocado de um ano fiscal pro outro. Uma contratação esquisitíssima que só serviu ali pra fazer um malabarismo financeiro, uma contabilidade criativa pra equilibrar as finanças. Pra burlar o fair play financeiro, vamos ser sinceros. E a treta era do Valencia, mas o Barcelona se meteu ali. E naquela temporada também chegaria o Firpo pra reserva da lateral esquerda, e aí duas contratações que parece que foram muito acertadas. O Pedri chega por cerca de 5 milhões de euros, uma completa barganha, né? Ele que acabou de jogar Olimpíadas, temporada inteira pelo Barcelona, Eurocopa, tudo um depois do outro. E inclusive na Eurocopa foi escolhido o melhor jogador jovem, um cara que realmente parece que pode ser o futuro do Barça, né? E 5 milhões foi muito barato. E também a contratação do Frank de Jong, que é um dos poucos jogadores que nas últimas temporadas rendeu, que a torcida gosta muito dele. Mas mesmo assim, ele custou cerca de 86 milhões de euros, que é muita grana. De qualquer forma, como ele é muito jovem, tá rendendo, parece que vale a pena. E mais uma vez, o Barcelona saiu torrando dinheiro. Dessa vez, o alvo foi Antoine Griezmann, um dos grandes jogadores dos últimos anos que vinha se destacando muito no Atlético de Madrid. E o Barcelona foi e pagou 120 milhões de euros para o Griezmann, além de um contrato com valores muito altos em termos de salários, bonificações. Era mais uma tentativa de encontrar um companheiro para dividir o protagonismo com o Messi. E para fechar, o Dembélé teve uma lesão um pouco séria e o Barcelona foi autorizado a fazer uma contratação fora da janela de transferências trazendo o grandioso Bright White lá para o ataque por quase 20 milhões de euros em mais uma daquelas contratações que o torcedor para e pensa tá, pera, se é para trazer um cara do nível do Bright White, por que não dar chance para um cara da base? Durante a temporada, o time não ia bem quando o Bartomeu, presidente do clube, decide então, de fato, demitir o Valverde, que depois de dois, cara, duas humilhações daquela para Roma e para o Liverpool, tinha conseguido se manter no cargo por algum milagre, velho. Era uma coisa que as pessoas não conseguiam acreditar, mas finalmente ele foi demitido e o Barcelona contratou então o Kike Setien que aplicou ali no Barça um estilo de jogo de toque de bola. E toque, e toque, e toque, e toque, mas que na prática nada se resolvia se não fosse o Messi pegar a bola e definir. Então era um time que não empolgava ninguém e que ainda dependia muito do Messi para que qualquer coisa fosse criada. Só que o Messi sozinho não faz verão. Além de não conseguir ganhar a La Liga, o Barcelona também teve a terceira humilhação seguida na UEFA Champions League dessa vez, uma humilhação com H maiúsculo, uma humilhação das piores da história do futebol europeu quando eles vão enfrentar o Bayern de Munique na Champions e tomam de 8 a 2. E para acrescentar sal na ferida, eles ainda tomam dois gols de quem? Felipe Coutinho, que tinha sido contratado por um valor astronômico umas temporadas anteriormente e tinha sido emprestado para o Bayern de Munique. E o Coutinho entra naquela partida e faz dois gols contra o Barcelona. No caso, colocar a gasolina na ferida e taca fogo, né? Sal é pouco. Com isso, o Kik Setien, técnico do Barça, foi demitido e diretor de futebol, o Abidal, ex-jogador do clube, também foi embora. O clima lá no Barça era uma coisa horrível, catastrófica. O time vinha de várias contratações que não davam certo de jeito nenhum, de depender exclusivamente praticamente do Messi e de três vexames e de três vexames monumentais na Champions League seguidos. O clima era o pior possível e os relatos eram de que naquela temporada o Messi tinha decidido sair. Ele não queria ficar mais no Barcelona, só que ele tinha contrato com o Barça e a multa recisória dele de 600 milhões de euros não podia ser paga. O Barcelona não queria vender ele. O Bartomeu, presidente do clube, fez jogo duro. Não queria deixar ele sair, mesmo o Messi querendo vazar, o que gerou um clima ainda pior no clube. E como nenhum outro time do futebol mundial tinha 600 milhões de euros para gastar no Messi, ainda mais dentro de uma pandemia que estava impactando as finanças dos clubes. Aliás, vamos falar mais sobre isso que vai ser muito importante. Então o Messi acabou ficando contra a sua vontade para aquela que seria a sua última temporada pelo Barcelona. O clima era pesado, mas ele se tornou criminoso quando uma investigação começou a cair sobre Bartomeu e outros membros da diretoria que teriam contratado de forma super faturada uma empresa de marketing online para fazer campanhas online com o objetivo de difamar o candidato à presidência do Barcelona, o Laporta, e também jogadores do próprio clube, ídolos do próprio clube, como o Piquet e o próprio Messi. Então imagina, depois de anos e anos e anos de cagada, chega na reta final, o Messi quer sair, o Bartomeu praticamente prende ele no clube e ainda paga uma empresa de forma super faturada para fazer campanha contra o próprio Messi. Imagina o clima que isso não deixou dentro do clube. E depois, Bartomeu e outros ex-membros do Barcelona chegaram a ser presos por causa desse caso aí. A insatisfação com a cúpula do Barcelona vinha lá de trás, desde a contratação do Neymar, uma contratação totalmente bizarra que fez o Rossell, então o presidente, renunciar, desde a saída do Daniel Alves, que saiu atirando contra o Bartomeu dizendo que não confiava na liderança do clube. Nada é por acaso. Tudo foi virando uma bola de neve de erros atrás de erros atrás de erros que levaram até a situação atual. No início da temporada 2020-2021, o Barcelona vai então atrás do Koeman para a posição de técnico, ele que era ex-jogador da equipe, e também atrás de alguns jogadores como o Serginho Desti. Mais uma tentativa do Barça de conseguir cumprir ou cobrir, né, aquele espaço deixado pelo Daniel Alves na lateral direita. Também traz o ponta português Trincão por 31 milhões de euros, um cara talentoso mas que não conseguiu vingar no Barcelona pelo menos inicialmente, quem sabe no futuro. Mas o pior foi a contratação do Pjanic, o meia bósnio da Juventus que chegou por um valor declarado de 60 milhões de euros, jogou pouco, não encanta a torcida e o pior de tudo é que a contratação dele foi feita pelos motivos totalmente errados, cara. Em mais uma demonstração de canalice da diretoria do Barcelona naquela época, o Pjanic meio que sai numa troca com o Arthur, né, o Arthur brasileiro vai pra Juventus, o Pjanic venda a Juventus pro Barça, só que essas transferências não foram questões técnicas, beleza? Não foi a comissão do Barcelona que falou ah, eu quero muito o Pjanic no clube e o Arthur não serve, não, foi uma questão financeira e eu explico pra vocês, ao invés de ser ali uma troca, na verdade, o Barcelona e a Juventus inflaram os valores dos jogadores, por exemplo, o Arthur saiu na prática, né, tipo assim, oficialmente, por 72 milhões de euros, sendo que ele não tinha jogado no Barcelona no futebol pra que correspondesse a esse valor aí. E o Pjanic também mesmo já com 30 anos, um valor que claramente não correspondia ao que ele realmente valia. Por que que foi feita aí essa contratação então? Porque pra equilibrar as finanças do clube, pra conseguir fechar o balanço no positivo, os clubes fizeram as vendas pra que aumentassem as suas receitas, então, por exemplo, a venda do Arthur do Barcelona pra Juventus, botava 72 milhões de ingresso de dinheiro no Barcelona pra fechar o ano fiscal no positivo e fazer o pagamento do jogador parcelado depois jogando os custos pra frente, mostrando mais uma vez aí que o Barcelona já tava enterrado financeiramente e precisou de fazer contabilidade criativa, precisou fazer ali um malabarismo nas finanças pra conseguir fechar o balanço certinho. Aqui a gente já tá falando de um cenário em que os clubes estavam no meio da pandemia do coronavírus. Todo mundo sabe que os estádios fecharam por muito tempo e isso afetou de vez as finanças de todos os clubes da Europa praticamente. E os jogadores então aceitam, junto com o Messi, por exemplo, reduzirem seu salário em 70% pra ajudar o clube durante uma época difícil. Só que o clube vai lá e faz esse tipo de transação maluca. Não bastasse isso. No início da temporada o Barcelona tenta encontrar talvez um culpado ali pelas recentes atuações ruins aí do time nas últimas temporadas pelos fracassos na Champions League e vende o Luisito Soares por meros 6 milhões de euros para o Atlético de Madrid. O Luisito vinha sendo aí bastante criticado pela torcida, ele não vinha numa melhor fase e tal, mas era um ídolo, né? E ainda foi vendido por um time que era rival. Resultado, o Luisito Soares meteu gol a rodo no Atlético de Madrid e levou o Atlético a ser campeão da La Liga naquele ano. Imagina o Messi nesse momento. Queria sair, foi mantido no clube contra a sua vontade. Aí aceita reduzir 70% dos seus salários e aí vê o clube gastar dinheiro em jogadores, pagar altos salários e ainda fazer essa treta toda do Arthur aí. Vê um dos seus maiores amigos no futebol, que é o Soares, ser vendido por um dos rivais diretos a preço de banana. Ele tava completamente pistolaço e isso só arrefeceu um pouquinho, né? Só acalmou um pouco quando o Bartomeu acabou renunciando depois de toda a pressão da torcida e também da própria briga interna com o Messi. Depois da renúncia do Bartomeu, tem eleições do Barcelona e o Laporta, que tinha uma boa relação com o Messi aí, acaba sendo eleito novo presidente do clube. Só que esportivamente é mais uma temporada ruim. O Barcelona é humilhado em casa pelo Paris Saint-Germain por 4x1, fica apenas em terceiro na La Liga e ainda vê o Luisito Soares ser campeão com o Atlético de Madrid. E aí vem a temporada 2021-2022 e o Laporta começa fazendo contratações de jogadores que estavam livres no mercado de graça, entre aspas, né? No caso, o Eric Garcia, o Memphis Depay e também o Agüero. O Agüero especialmente, uma contratação que deve ter agradado bastante o Messi porque eles são muito amigos. E aí todo aquele lance de o Messi querer sair do Barcelona acaba virando totalmente ao contrário. Começam a surgir relatos de alguns jornalistas bastante confiantes de que Barcelona e Messi chegaram a um acordo para renovar o seu contrato. Parecia que o Messi estava encaminhado a assinar um novo contrato com o Barcelona e ficar, até que chega no dia 5 de agosto de 2021, um dia que talvez vai entrar para a história do futebol e o Barcelona vai nas redes sociais anunciar que Messi não ficará no clube. O problema acabou mesmo sendo financeiro e eu já vou explicar mais sobre isso, mas você tem que pensar que o Barcelona vinha se tornando um dos clubes mais potentes globalmente. O Barcelona de Ronaldinho, de Xavi, Iniesta, Messi, Pepe Guardiola do trio MSN. Um clube que fez a venda mais cara da história, ganhando 222 milhões pela venda do Neymar, mas que com tudo isso em mãos, acabou jogando tudo no lixo, no ralo, fazendo contratações no mínimo questionáveis, pagando salários absurdos pelos jogadores e principalmente para jogadores medianos. Uma gestão péssima que acabou afundando o Barcelona e fazendo sair de graça um dos maiores ídolos da história do clube e um dos melhores jogadores de toda a história do futebol. Olha essa lista de nomes que o Barcelona contratou desde aquela tríplice coroa em 2015. Quantos desses caras que juntos custaram quase um bilhão de euros? Quantos desses caras que dá para dizer que deram certo? A grande maioria desses jogadores não rendeu e uma hora a conta chega depois de infinitas aí contratações que não deram certo de valores astronômicos sendo pagos de jogadores que vinham por uma grana e depois acabavam saindo ou de graça ou por valores mais baixos essa conta chegou na pior hora chegou na hora de renovar o contrato do Lionel Messi. No dia seguinte ao anúncio da saída do Messi o presidente Laporta foi a público explicar porquê ele disse que o Barcelona fez de tudo para poder manter o Messi e o Messi queria muito ficar e fez de tudo para ficar mas a crise financeira não permitiu que o Messi ficasse simplesmente porque os salários de todos os jogadores do Barcelona representavam 110% da receita do clube ou seja de tudo que o Barcelona ganhava ele gastava tudo aquilo e mais 10% em salários o Messi aceitou reduzir o seu salário pela metade para ficar no Barcelona o Laporta também disse que o Messi aceitou renovar por dois anos mas deixar que o pagamento fosse feito em cinco para aliviar o custo para o Barcelona mas mesmo assim não foi possível o Messi ficar por quê? por causa de anos de gestão desastrosa do Bartomeu acontece que na La Liga existe um limite financeiro para pagamento de salários do clube então se você gera uma receita muito alta você pode pagar muito salário se a sua receita cai muito você tem que se manter dentro do limite salarial e também abaixar o volume de salários que você paga o valor que o Barcelona poderia pagar em salários já chegou a bater há poucos anos atrás 671 milhões de euros só que com toda essa gestão financeira tenebrosa e também o coronavírus que veio impactar os clubes e fazer o Barcelona e vários outros clubes também perderem muita receita o valor que o Barça poderia gastar em salários caiu para 347 milhões ou seja praticamente a metade do que era antes a única forma do Barcelona conseguir renovar o contrato do Messi e inscrever ele para fazer parte do time principal no campeonato espanhol na La Liga seria que vários jogadores fossem vendidos e a folha salarial do clube fosse aliviada de uma forma incrível o que não foi possível fazer e a La Liga também entrou na jogada além dela ter essa regra do fair play financeiro que impediu o Messi de ser aí inscrito a La Liga também fez uma parceria com um fundo de investimentos que fez uma oferta bastante tentadora para o Barcelona eles ofereceram investimentos de 270 milhões no Barça o que aliviaria muito a crise financeira do Barça e também permitiria que o Messi pudesse então ser incluído mas por que o Barcelona não aceitou? segundo Laporta presidente do Barça eles queriam que os direitos televisivos de transmissão dos jogos do Barcelona fossem cedidos por 50 anos então isso poderia salvar o Barcelona agora manter o Messi agora mas poderia fazer com que o Barcelona perdesse receita e perdesse a autonomia sobre o seu próprio clube por 5 décadas entre escolher a saúde financeira de longo prazo do Barcelona e o Messi o Laporta acabou falando que era mais importante manter o Barcelona estável para o futuro e anunciou então a saída do Messi o que vai acontecer agora com o Barcelona a gente não sabe muitos me perguntam será que o Barcelona vai ser o novo Milan que vai entrar numa época dormente vai passar a não frequentar a Champions League talvez ou vai passar a ser um time mediano no cenário europeu a gente não sabe me parece que o Barcelona vai precisar passar por alguns anos apertando os cintos se reestruturando completamente que o torcedor do Barcelona vai ter que se acostumar por um tempo pelo menos a ver contratações de mais baixo nível menos contratações e uma reestruturação ampla que possa fazer com que o Barcelona daqui 4, 5, 6 anos volte a ser a potência que a gente vinha imaginando que sempre seria se não fosse esse caos todo que se gerou no clube outra consequência disso tudo pode ser que o Barcelona volte a dar mais espaço para os jovens da sua base o que para um time como o Barça que tem uma filosofia bem definida na sua base que é um gerador de talentos excepcional pode ser muito bom também veremos quais são os próximos jovens que o Barcelona vai dar chance no time principal qual a sua opinião esse vídeo deve ser o mais longo da história aqui do Eurofoot mas eu quis explicar tudo detalhe por detalhe bem direitinho para você entender a derrocada do Barça daquele time que encantava o mundo com grandes craques para um time que parece sem rumo perdido e deixou sair de graça o seu maior craque muito obrigado por assistir o vídeo até o final deu um trabalhão desgraçado fazer isso aqui então se você puder deixar o like ajuda muito a divulgar o vídeo e o canal para mais gente tamo junto nos vemos no próximo então um grande abraço falou